Epa, hoje é meu primeiro dia de aula na escola. Mas com certeza vai ser muito legal e divertido. Ai, eu quero fazer muitos amigos e eu vou estudar bastante, ah. Que isso? Anda, me passa logo esses cinco reais, menininha. Não, é meu zúlio com cinco reais minha mãe me deu. Ai, toda escola tinha um valentão. Ah, porque eu achei que nessa seria diferente e todas tem um, pelo menos. Ah, poxa vida, vou tentar passar de fininha despercebida. Ai, onde é minha sala? Essa não é minha sala, minha sala fica lá no fundo. Ei, onde você pensa que vai, sua pirralha? Tá falando comigo? Você mesmo. Se você correr vai ser pior, então espere sua vez. Ai, não, poxa vida, e agora? Anda logo, eu preciso pegar o lanche daquela pirralha ali. Me passa o dinheiro agora. Tá bom, toma. Muito bem, agora vaza daqui. Quero minha mãe. Agora é sua vez. Que minha vez? Que minha vez de o quê? Eu só quero ir pra minha sala de aula, tá bom? Eu sou aluna nova, poxa vida. Eu não fiz nada pra você. Não me interessa. Eu sei muito bem que você é aluna nova. Afinal, nunca te vi aqui, sua pirralha. Ah, então, é bem, eu vou ir pra minha sala de aula, tá bom, tchau. Volte aqui, eu já falei que vai ser pior pra você se correr. Ai, não. O que que você tem pra mim? Como assim? Todos os pirralhos passam por aqui ter que pagar uma taxa. E o que você tem? Cadê seu dinheiro? Oh, poxa vida, que pena, mas eu não tenho nenhum dinheirinho, tá bom? Hum, é até que é pra minha sala. Não, vocês têm sim alguma coisa aí. O quê? O seu lanchinho. Não, o meu lanchinho. Isso mesmo. Poxa vida, eu não tenho não. Não, e o que é isso nas suas costas, hein? Tá cheio de lanchinho gostoso aí. Ai, não. Poxa vida, mas é o lanchinho que a mamãe fez pra mim. Não me interessa. Anda, passa logo o lanchinho agora. Ai, não. Ai, que lanchinho gostoso. Vou guardar o restante para o intervalo. Então, se quiser passar amanhã pra poder ir pra aula, só trazer o lanchinho ou o dinheiro, ouviu? Mas, isso é injusto. Injusto o quê? Pirralha. Olha só, eu sou a dona dessa escola, ouviu? Não, você não é a dona dessa escola, tá pra diretora. O quê? Olha só, você é a única que ousa falar assim comigo. Eu vou ficar de olho em você, ouviu? Não, eu não. Poxa vida, desculpa. Eu não quis dizer nada disso, não. Você vai ver só a sua pirralha. Por enquanto, eu me contento só com o seu lanchinho. Mas depois eu vou querer mais, ouviu? Ha, 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 ha. Ai, não. E agora? Fala, pega o meu lanchinho. Ai. Poxa vida. Ai, não. Eu me atrasi pra aula. Ai, meu Deus. Eu tenho que ir correndo pra sala de aula. É o meu primeiro dia. Ai, minha nossa. Estou atrasada. Ai, 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 ai. Cheguei, cheguei. Cheguei. Está atrasada, senhorita Bobby Blocks. Ah, desculpa. Poxa vida. É que teve um imprevisto, né? Ai, é que teve uma menina grande, assim, de blusa verde, que pegou minhas coisas. Você está falando da Rebecca Bobby Blocks? Ah, eu não sei o nome dela. Como você ousa falar da melhora loura dessa escola? Ah, como assim? A melhor aluna? Isso mesmo. Ela é a melhor aluna dessa escola. E você não deve falar desse jeito dela. Mas ela não parece ser a melhor aluna. E você também não parece nem um pouco, Bobby Blocks. Já que chegou no seu primeiro dia de aula atrasada. Ah, desculpa. Eu juro que não foi por querer. Olha só quem chegou. A minha aluna preferida. Ah? Ah, Rebeca. Que bom que você chegou, minha querida aluna. Ei, cheguei sim, professora. Olha só o que eu trouxe pra você de presentinho. Ah, não acredito. Uma maçã. Ah, que delícia. Deve estar. Ah, está sim. Não, é a minha maçã do meu linchinho. Ah, aquilo roubou. Ah, com licença. Mas professora, essa maçã é minha, tá bom? Ah, como assim, Bobby Blocks? Você ouça a dizer que a minha melhor aluna dessa sala de aula pegou a sua maçã? Ah, eu não acredito. Hum, que maçã gostosa, Rebeca. Ah, obrigada, professora. É tudo mentira dela, tá bom? Essa maçã eu mesma trago de casa. Oh, é claro que eu acreditei em você, Rebeca. Afinal, é a melhor aluna dessa sala. Hum, já é essa daqui. Ei, Fê, Bobby Blocks. Ah, ah, oi, professora. Ah, você está de castigo. Ah, que? Não! Ha, ha, professora, ela merece, ela merece. Então escreva aí que está de castigo cem vezes. Não, não! Isso, isso é injusto. Professora, essa maçã é minha. Ela roubou de mim. Ela faz isso com todas as crianças. Pergunta pra ela. Fala pra ela que ela pegou seus cinco reais. Não, ela não pegou meus cinco reais, professora. O quê? Por que você não está falando a verdade, menina? Desculpa, eu não posso falar a verdade. Viu só? A única mentirosa nesta sala é você. He, he, professora. Pois é, deixa ela de castigo. Ai, ai. Rebeca pode se sentar na sua mesa. Oh, obrigada, professora. Tem alguma lição difícil para mim? Tem sim. Você vai resolver, não é? Mas é claro que eu vou. Ha, ha, ha. Eu sou muito boa no que eu faço e só tiro notas altas. Mas é claro que sim, Rebeca. É por isso que você é a melhor aluna dessa sala. He, he. Se ferrou, sua pirralha. Ha, ha. Quis me acusar, agora deu nisso. Ha. Ai, não. Vou ter que ficar aqui o dia todo escrevendo. Estou de castigo. Ai, não. Puxa vida. Ai, não. É hora do intervalo. Eu estou com muita fome. Só que a valentona está barrando todo mundo no refeitório e pegando todo o dinheiro. He, he. Passa esse dinheiro para cá agora. Mas é meus únicos cinco reais. Você falou isso antes. Ou seja, você tem mais. Anda, passa logo. Ai, tá bom. Ai, eu vou ter que pensar numa estratégia para pegar comida. Puxa vida. Eu estou com fome. E agora? Ai, será que não tem outra entrada para o refeitório? Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ai, dizem que tem uma por aqui. Ai. Eu estou com muita fome. Eu só queria pegar uma comida. Ah. Deixa eu ver. É aqui. Encontrei. Ai, nossa. Eu tenho que ir escondida. Rápido, rápido. Ai, cadê a comida? Cadê a comida? Ai, pronto. Eu peguei. Ai, que delícia. Esse daqui é o que? É um Doritos? Ai, que delícia. Hum. Ah. Estou sentindo cheiro de pirralha. Ai, não. Nossa. Será que ela vai me descobrir? Aonde é que você está? Pirralha. Você ainda não apareceu aqui? Cadê você, Mommy Blocks? Ai, não. Quando ela passar para lá, eu vou direto para o banheiro. Mas eu tenho que ir agachada, senão ela vai me descobrir. Onde é que você está? Pirralha. Eu ouvi sua voz. Onde é que você está? Ai, nossa. Banheiro. Onde é que fica o banheiro? Mãe, fica bem aqui. Ufa, consegui. Ai, agora eu vou poder comer em paz. Poxa vida, essa valentona não me dá sossego. É horrível comer no banheiro, mas não tem outro jeito. E ela vai ficar me perseguindo o tempo todo. Ai. Bem, pelo menos eu estou comendo aqui em paz. Ai. Poxa vida. Pirralha, cadê você? Não apareceu no refeitório hoje. Eu sei que está aqui. Ai, não. Ela me descobriu. Ah, ouvi a sua voz. Ai, nossa. Nossa, como eu não consigo ficar calada. Anda, saia daí. Não estou aqui. Tá, sim. Eu já falei que ouvi sua voz, sua pirralha. Acha que me engana? Ai, poxa vida. Minha cora. Como é que eu vou escapar disso? Você não vai escapar. Anda, saia. Ai, tá bom. Dá licença aí. Tá bom. Pronto. Dê licença. Ai, eu tenho que ir correndo para a sala da diretora. Ai, a única pessoa que pode me ajudar nessa hora. Ai, um dia, um dia. Ah, deve ser aqui. Deve ser aqui. Diretora. Hum, o que é? Hum, como assim? Você é a diretora professora. Ah, sim. Por quê? Então quer dizer que você é diretora nas horas vagas? Não. Eu sou professora nas horas vagas. Mas como é que você fica mais na sala de aula do que na diretoria? Eu fico nos dois lugares ao mesmo tempo. Você que não sabe. Como é que uma pessoa consegue ficar em dois lugares ao mesmo tempo? Impossível. Então você acha impossível? Sim, é impossível. Então vai lá na sala de aula e vai irar que eu estou lá também. Ah, o que? Ah, tá bom. Mas eu vou falar com a diretora ou com a professora? Ah, com os dois. Ai, tá bom. Bem, eu tenho que falar com a diretora que também é professora. Ela disse que estaria lá, mas eu achei impossível. Mas eu tenho que falar sobre a Valentona, então eu tenho que... Ah, como assim você está aqui? Eu disse que não era impossível. Hum. Ah, diretora. Ela apareceu. Sim, apareceu. Ah, então eu vim fazer uma reclamação sobre ela. O que você tem que falar sobre a melhor aluna dessa escola? Ah, ela... Ah, eu não fiz nada com ela, senhora diretora. Muito bem, Rebeca. Eu acredito em você. Você é a melhor aluna dessa escola. Ah, mas... Isso... Isso é injusto, tá bom? Eu não... Ela não deixou eu entrar no intervalo. Ela fica me perseguindo. Ela roubou meu lanchinho. Deu a minha maçã pra senhora. Isso é tudo mentira sua, Mami Blocks. Olha só você como uma aluna nova deveria ser expulsa dessa escola. Não, por favor, não me expulse. Ah, professora, você não deveria expulsar ela, tá bom? É um exagero. Você tem razão, minha querida aluna Rebeca. Talvez seja um exagero da minha parte. Ah, então, senhora. Bem, não se preocupe. Ela não fez nada, tá bom? Você não precisa dar uma punição pra ela. Ah, como assim? Por que a Valentona está sendo boazinha comigo? Muito bem, então. Só por causa da Rebeca, você não vai levar uma punição. Só porque ela pediu, Mami Blocks, porque você estava merecendo muito. Ah, obrigada, senhora diretora e professora. Não vai mais ocorrer essa situação, tá bom? Mami Blocks vai tentar ser boazinha agora. Muito bem, muito bem, Rebeca. Você é muito boa com seus amiguinhos. Ah, obrigada. Ah, bem, eu vou me sentar na minha cadeira, então. Muito bem, vai começar a aula. Hehe, eu vou me sentar bem do lado da Mami Blocks, tá bom? Tudo bem, Rebeca, pode ir lá. Você acha que ficou só por isso mesmo, sua pirralha? Ah, o quê? Você vai ter que fazer a minha lição de matemática. Ah, como assim? Você tem cara de ser uma nerd. É, bem, eu sou muito inteligente, mas eu não sou uma nerd. Todos os nerds falam isso. Então faça a minha lição de matemática, ouviu? Ah, bem, se eu fizer, você vai me deixar em paz? Talvez, eu vou pensar no seu caso. Mãe, eu não tenho escolha, eu vou ter que fazer a lição dela agora. Rebeca, cadê a sua lição de matemática? Anda, pirralha, ela está pedindo. Tá bom, toma, 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 toma. Muito bem, hahaha. Ah, muito obrigada, pirralha, você vai me servir muito ainda. Ah, eu não. Oxi. Toma aqui, senhora diretora professora. Hum, deixa eu ver. Muito bem, Rebeca. Estão todas as respostas certas. Nota 10 para você. Obrigada, professora. Eu estudei muito para essa prova. E isso é muito importante para mim. Obrigado, obrigado. Então, Mami Blocks, agora é sua vez. Ai, minha nossa. Aqui, aqui está a professora diretora. Deixa eu ver. Está igual da Rebeca. O que é isso, Mami Blocks? Como você explica essa situação? Ah, eu acho que ela é tão inteligente quanto eu. Oh, você é tão inteligente quanto a Rebeca. Com certeza você colou ela. Eu não, eu não fiz isso não. Ah, é? É, eu juro, eu não colei ela não. É muito fácil você colar enquanto está atrás da sua colega. Você vai tirar nota zero por isso. Ah, mas eu acertei tudo. Não me interessa, Mami Blocks. Nota zero, zero para você. Ai, esses alunos novatos não sabem o lugar deles. Ah, nota zero, Mami Blocks. Mas essa ali só foi eu quem fiz. Você tirou nota 10 por causa disso. Ah, problema não é meu. Ninguém mandou você fazer. Ai, quer saber? Eu vou embora para casa. Pode ir. Não se esqueça do meu dinheirinho amanhã, sua pirralha. Mas eu já fiz a prova para você. Não me interessa. É a taxa de entrada do colégio. Hã, já está avisada. Ai, puxa vida. Essa valentona vai sempre ficar fazendo isso comigo. Então, pessoal. Eu preciso de um plano para derrotar essa valentona. Que gosta de mexer com todas as crianças do colégio. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sininho. Comenta aí como é que eu posso me defender de sua valentona. Mas enquanto isso, eu já tenho um plano e uma grande ideia. Porque como eu sou pequenininha e fraquinha, eu não consigo enfrentar ela de jeito nenhum. Ela é muito grande e enorme. Mas, e se eu ficar grande e enorme que nem ela? Será que eu consigo ganhar dela? Ai, eu acho que sim. Afinal, alguém precisa dar uma lição nela. E essa pessoa serem eu, a Mami Blox. Ai, mas para isso eu vou ter que malhar bastante. Bem, vamos começar pela academia. Aqui, em Brookhaven, a academia fica dentro do shopping. Então, vamos lá. Correndo, correndo. Chegamos. Bem, eu não vou ser mais a nerd, saco de pancadas. Eu preciso malhar bastante para aquela valentona paradinho. Pegar as minhas coisas e me fazer de bobinha na frente da diretora professora. Ah, como é que liga isso? Ah, sim. Ai, minha nossa. Ai, meu Deus. Eu estou aqui correndo bastante, meu Deus. Ai, minha nossa. Tem que correr bastante, tem que correr bastante, tem que correr bastante. Minha nossa. Ninguém nunca falou que esse negócio é tão cansativo. Ai, eu vou desistir disso nunca. Mas eu quero saber de escola. Porque toda escola tem um valentão forte. É muito difícil. Puxa vida. Ah, mas eu não posso desistir. Eu não posso perder meus estudos por causa de valentões. E eu tenho que ser mais forte que eles. Deixa eu pegar o mais pesado de todos. Ah! Ah! Eu vou ficar forte. Anda, passa logo o dinheiro, sua pirralha. É a taxa. Mas é só o meu sonho que eu cinco reais. Todo dia você fala isso. Ha, ha. Anda, passa logo. Tá bom, toma. Ah, que bom. Ha, ha, ha. Vai pro meu cofrinho de dinheiros. Enfim, onde é que está aquela sua amiga Mommy Blocks? Eu não sei. Faz tempo que ela não está vindo à escola. E por que ela não está vindo? Eu não sei. Eu acho que é por causa de você. Que por causa de mim? Que ela não está vindo porque ela não quer. Ha. Eu só disse que tem que pagar a taxa. E fazer as minhas lições. Mas parece que ela não concordou. E deve ter saído da escola. Ha, ha, ha. Mas enfim, eu vou arranjar outro nerd pra fazer... Os meus deveres de casa. Ha, ha, ha. Espero que não seja eu. Mas é claro que não. Você é bem burrinha. Ha, ha, ha. Mas o que é isso? É, é quem? É que eu penso que é... Hum, como é assim? Minha nossa, é ela! Como ela ficou desse jeito? Hum, olá, Rebeca. Minha nossa, ela está muito grande. Meu Deus, como é que você conseguiu isso, menina? Hum, eu não aguentava mais sofrer bullying de você. E hoje eu sou bem mais forte que você. Agora passa esses cinco reais pra cá. Anda. Hum, tá bom. Toma, toma. Muito obrigada. Ah, mas esses cinco reais eram meus. Não me interessa. Hum, agora essa escola tem uma nova valentão. Dona aqui. Minha nossa, eu não acredito. Por quê? Você vai querer brigar comigo? Você vai perder, Rebeca. Eu não, eu não. Sai fora. Eu vou pra minha sala de aula. Tchau. Hum. Mas é meu único cinco reais. Não me interessa. Saia daqui você também. Ha, ha, ha. Você não era assim. Ha, ha. Agora eu sou a nova valentona dessa escola. Senhora diretora, professora, você não vai acreditar. Lembra da Mommy Blocks? Sim, lembro. Aquela pirraninha nunca mais voltou para a escola. Então, e ela voltou. Só que ela está gigante. Impossível. É sim. Você não está ouvindo? Hã? Por que está tudo tremendo? Ai não. São os passos dela e ela está vindo. Ha, ha, ha. Cheguei. Hã? Mommy Blocks? Você faltou esses dias todos. Eu voltei porque eu estava treinando. Senhora diretora, professora. Hum. Ora, ora. Minha nossa, você realmente está muito forte. Sim, senhora diretora, professora. Hum. Rebeca, me dê a sua maçã agora. Mas é minha maçã do lanchinho. Não me interessa. Me dê a sua maçã. Tá bom. Toma, toma a maçã. Tome, senhora diretora, professora. A maçã para você. Hum. Mas você acabou de pegar a da Rebeca na minha frente e me dá. A senhora vai aceitar a minha maçã ou não? Tudo bem, tudo bem. Eu aceito a minha roça. Não precisa agir esse tom ameaçador, senhorita Mommy Blocks. Hum. Bom mesmo. Agora eu irei fazer a minha lição. Hum. Ah. Rebeca, faça a minha lição. Ah. Eu? Mas eu não sei nada. Nada de matemática. Não me interessa. Você tem que fazer tudo e estar correto. Rebeca. Ah. Mas eu não consigo. Anda. Ah. Tá bom. Tá bom. Eu vou fazer. Um mais um. Cinco. Cinco mais cinco. Vinte e oito. Hum. Manda. Pode fazer. Manda. Anda. Rápido. Calma. Calma. É muitas questões. Anda. Tá bom. Peraí. Eu acho que eu terminei. Pronto. Pronto. Mas eu não garanto que as respostas estejam certas. Hum. O importante é que você fez, Rebeca. Meus parabéns. E a mãe vai fazer outras lições minhas também. Mas eu não sei, Mom Blocks. Não me interessa. Você vai fazer. Tá bom. Isso que é importante. Toma, senhora diretora professora. Minha lição. Mas você pediu para a Rebeca fazer. Ah. Sim. Eu pedi. Mas a senhora vai corrigir. Anda. Bem. Enquanto a senhora corrigir. Eu vou me sentar. Hum. Ah. Bem. É. Nossa. Mom Blocks. Você errou todas. Então vou ter que te dar nota zero. O quê? Na verdade, você tirou zero. Só que antes tinha um. Então você tirou dez, Mom Blocks. Meus parabéns. Hum. Muito bem. Eu sabia que eu iria tirar nota dez. Hum. Hum. Ah. Tá bom. Minha aluna Mom Blocks. Você pode ir para casa. Tá bom. Tchau. Hum. Vou mesmo. Agora eu sou a nova valentona dessa escola. Ha. 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 E ninguém mais vai me humilhar. Ha. 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 Mas o Jing é maravilhoso de escola. Hum. Agora ninguém vai me atrapalhar. Ha. 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 Ai. Ainda bem que ela acinou. Ai. Minha aluna chegou. Ai. Eu fui embora dessa escola. Adeus! Como assim? Você vai embora? Sim! Adeus! Tchau! O que está acontecendo? Mas se bem que eu estou percebendo que essa escola está bem mais vazia. E o que você está fazendo? Eu estou arrumando minhas coisas, tá bom? Como assim? Eu vou embora dessa escola. Tá! Afinal, você é a nova valentonada aqui. Só que você é muito forte. Mas muito forte que qualquer outro valentão desse mundo. Então, eu prefiro ir para outra escola. Adeus! Como assim? O que está acontecendo? Cadê os alunos dessa escola? Ai, ai! Está vazia! O que está acontecendo? Senhora diretora professora! Onde a senhora está indo? Por favor, não me persiga, tá bom? Ah, tá bom! Não se preocupe, eu deixei todas as suas notas como 10, tá bom? Todas as matérias você tirou 10. Oh, tudo bem, mas cadê os alunos da escola? Todos se desinscreveram por sua causa. Agora todos foram transferidos para as outras escolas. Ou desistiram de estudar. Por sua causa, Mami Brox. Como assim por minha causa? Por que você está assustando todos nós? Eu mesma desistir de ser diretora e professora. Se quiser, pode ficar com a escola só para você, ouviu? Adeus! O que? Como assim? Essa escola só para mim? Sem alunos! Minha nossa, talvez eu tenha exagerado um pouco. Poxa vida, eu não sabia que todos ficariam com tanto medo de mim. Ai, esse negócio de valentão não é a minha praia. Eu não quero que as pessoas tenham tanto medo assim de mim. A ponto de não irem mais para a escola. Ou se desescreverem dela. Poxa vida, eu estou sozinha. E sem amigos. Ai, eu não quero mais ser uma valentona. Epa, mais um dia de aula. Oh! Ai, amiga. Oi! Poxa vida. Pois é, né? Ué, cadê aqueles seus músculos grandes? Ah, depois que eu desisti de ser valentona, eles acabam sumindo com o tempo, não é? Ah, entendi. Ai, ainda bem, né? Você estava muito assustadora, Mami Blocks. Ai, eu sei disso. Eu aprendi a lição, tá bom? Às vezes é bom ser valentão, sim. Mas eu não quero ser maldosa com as pessoas. Ai, foi horrível ficar sozinha e todo mundo sentir medo de mim. Ah, que bom, né? Ah, que bom. E eu não gostei dessa sensação de ser humilhada. Ai, que bom que todo mundo na história tirou uma lição disso, não é? Até mesmo a professora diretora. Ah, e onde ela está? Ah, ela está na sala de aula. Vamos, gente. Ah, vamos. Agora eu quero estudar. Eu também. Ah, ainda mais que a Mami Blocks me ajudou bastante em matemática. Ai, vamos, gente. Vamos, Mami Blocks. Ah, vamos sim. Ai. Bem, pelo menos agora eu vou conseguir estudar em paz. Sem valentões e nem nada. Epa! Estrelinha, já pensou em conseguir todas as Game Passes de Brooklyn Eve e ainda conseguir 4 mil Robux na sua conta? O sorteio desse mês já está disponível. Em alguns dias irei sortear duas estrelinhas. A mais ativa do canal e a outra eu vou fazer por sorteio. Para participar você tem que deixar o like, ser inscrito no canal e comentar no vídeo porque você quer ganhar e o seu nick no Roblox. Lembrando que quanto mais vídeos da Mami Blocks você assiste, mais chances você tem de ser sorteado. Então, boa sorte!